Hello everybody! Sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura aqui neste canal. Nunca mais a gente fez, se bem que eu sempre estou lendo alguma coisa. Botei uma ceninha da aula de ontem, que eu fiz um dinâmico no segundo ano, que é Guess the Picture. Cada aluno vai desenhar alguma coisa, os outros tem que dizer o nome daquilo que foi desenhado em inglês. Hoje eu vou passar um filminho para o terceiro ano, tenho duas turmas de terceiro ano, hoje tem outra turma de segundo. Talvez eu grave um pouco para vocês e eu preciso finalizar algumas leituras. Tem leitura, gente, que eu estou quase acabando, mas falta pouquinho, 0% algumas páginas, então eu vou tentando ler no caminho para a escola, talvez enquanto eu estiver passando o filme para os aluninhos e a gente vai conversando, tá bom? Bora lá! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Stephanie, sai um pouquinho da frente aí. Ah, great. Então ponto para Rabbit. Não, o Catch. O Catch, yes. Tchau, tchau, tchau. Yes. Agora a Shirley, da equipe Rabbit, porque está empatado. O que será que ela está desenhando, people? Você é o A, acertou? Ah, em inglês. Moon, yes. Moon, yes. Moon, yes. E aí, pessoal, já é quinta-feira, 1h50 da tarde. E eu cheguei do trabalho. Eu deixo em sininhas aí com vocês, uma dinâmica que eu fiz com o segundo ano. Agora eu vou almoçar. Eu vou almoçar assistindo videoaulas. Porque na vinda, eu quis relaxar, porque eu dei cinco aulas agora de manhã. Então, eu tentei relaxar um pouquinho, vendo vlogs de leitura, enfim, eu adoro, indicações de livros, até para motivar. Mas lá, durante o filme que eu estava passando para o terceiro ano, passei o substituto. É um filme bem forte, então a gente vai debater semana que vem. Eu acabei terminando aquele book, A Única Coisa. Achei bem interessante. E recomecei, estou em 88%, eu acho, ou é 80% de águias que pensam ser frangos, alguma coisa assim, de desenvolvimento pessoal, liberdade interior. Acho que final de semestre é bom, né, gente? Eu leio livros assim. Mas eu tenho outros do desafio dos três livros vermelhos, que eu também preciso continuar. Então, talvez antes das aulas da noite, eu pegue também para ler, tá bom? Amanhã eu tenho que focar bastante em atividade da faculdade, estudar para um teste que eu vou ter sábado. Mas aí eu vou atualizando para vocês. Bora lá! A CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, já é sexta-feira, quase duas horas da tarde Já fiz algumas coisinhas, sendo que tem mais coisas da casa pra fazer Não peguei ainda a prova de obrigações 2 Vou almoçar, cheguei da rua agora Mas quero dizer pra vocês que aquele de águias que pensam ser frangos Eu acho que eu li 1 ou 2%, mas eu tô faltando um pouquinho pra terminar E eu avancei bastante em Capitã de Areia Eu cheguei ontem, gente, até a página 243 Então falta continuar aqui da 244 E só tem de texto mesmo até a página 263 Então eu tô pertinho de terminar Eu quero ver se eu termino hoje à tarde, que eu preciso fazer a avaliação Segundo a avaliação dos meus alunos E eu também respondi algumas questões sobre seguro Amanhã eu tenho teste de seguro Então bora lá, né? Vou almoçar agora E eu acho que eu vou almoçar assistindo videoaulas Certo? Pra poder refrescar E aí depois eu faço mais uma bateria de questões Sobre a prova de obrigações Eu vou ver se eu avanço Só que mais tarde Depois que eu estudar seguro Que eu der uma relaxada Eu tento dar uma avançada São 4 casos pra ser analisados Eu já botei as 100 citações em cada um Mas eu tenho que expor com minhas próprias palavras Enfim E fechar o pensamento Então ver se eu consigo concluir Pelo menos um ou dois casos hoje E deixo os outros pra amanhã Depois da aula de contratos Né? Bora lá Vem, vamos 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 lá A diferença é que ela é real. E baiana então, salve a Bahia meu povo, vamos ouvir música e vamos tirar sobra. E até a minha paz, eu acredito na família. I'm coming home, Savannah, we'll never be in love, Savannah. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your souls. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying above the sky. Oi gente, boa noite. Eu já vou postar o vlog. Aqui foi meu crachá que eu tirei. Fiz o credenciamento da minha nado livro. E aí fiquei com ele, porque sou professora. Então a gente podia entrar gratuitamente. Eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui adquirir lá. Tinha muitos livros carinhos. Então assim, eu não adquiri que eu prefiro comprar pela Amazon. Mas queria sair de lá com alguns livros. Esses dois marcadores eu consegui na estande da editora Vozes. Que é uma editora católica. Comprei dois livros lá. Esse daqui, O Irmão de Assis, de Inácio Larrañaga. Eu tenho uma memória afetiva muito grande com esse livro, gente. Eu li esse livro. Ele é um pequeno calhamaço. Eu li. A fonte é ótima. Eu li na minha adolescência. E é assim um livro fantástico. Grande espiritualidade conta a vida de São Francisco de Assis. Muito lindo. E aí tem outro livro que eu comprei na Vozes. Que foi esse daqui. É... Álvares de Azevedo Lira dos 20 anos. Eu tenho esse livro aqui em e-book. Mas eu achei a edição tão linda. Que eu resolvi adquirir. Também pra eu ter a versão física. Esse daqui eu não lembro onde eu comprei. É... É... Mas é capa dura. Tá? Eu comprei pra um de meus sobrinhos. Eu comprei mais outro. Só que eu já dei pra meu outro sobrinho. Porque eu tenho dois. Tem esse daqui que minha sogra comprou. Também. Pra meu sobrinho. Ah, sim. Encontrei também, gente. A Livraria do Senado. A Livraria do Senado tem livros muito baratos. E aí eu comprei. Eles têm essa coleção rosa de grandes escrituras do Brasil que não são muito faladas. Então tem esse aqui de Maria Ribeiro. São escrituras, às vezes, do final do século XIX, final do século XX. Aqui, por exemplo, é uma peça teatral. Tem esse daqui, um drama na roça, de Carmen Dolores. Príncipes. E aqui, se eu não me engano, é um livro de contos ou romance. E tem esse daqui, Mármores, de Francesca Júlia da Silva. Parece que foi uma poetisa parnasiana. Então, vários poemas. Achei bem legal e super em conta. E aqui, da editora Príncipes, a gente já sabe que são edições bonitas e com preço em conta. Eu comprei Mário de Andrade, esse grande autor nacional modernista. Amar Verbo Intransitivo. Eu não tenho nenhuma edição desse livro aqui em casa. Então, acredito que valeu super a pena. Certo, gente? Para comprar esses livros, já vou visitar lá a Livraria do Senado para ver se eu consigo adquirir outros. Porque são ótimos, muito bons mesmo. Eu acredito que para criança tinha muita coisa. Clássicos também, para quem queria, certo? E é isso. Então, obrigada por me acompanhar neste vlog um pouco caótico. De leitura, de trabalho, de estudo. E a gente se vê no próximo vlog. Bye, bye!